Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Só no borrozinho Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei Encontrar com alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Eita, porrozinho Isso é Mila Torres, cantando pra você